Te proteja, te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo d'água. Pensa sobre você e sobre a sua família, a benção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje estou velho, meus cabelos branquearam, o meu corpo está soltado, minhas mãos bem mexem mais. O uso bem caro, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho, meus filhos até de mar. E meu Deus proteja, os meus seis filhos queridos, mas foi meu filho adotivo, que a este velho amparou. Obrigado Brasil, nossa senhora aparecida, a rainha e a patroa do Brasil, que cubra com o corpo sagrado, até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado Brasil, obrigado a gente, vida de televisão, obrigado a todos os nossos músicos, obrigado a toda a nossa produção, até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado Brasil, obrigado a todos os nossos músicos, obrigado a todos os meus familiares, conhecendo o nosso companheiro, até a semana que vem, se Deus quiser.